E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Quem fala é o Panda Galera, eu vou falar pra vocês Tô aqui com essa skin aqui do T-Rex Fossil Tiranossauros Ela está Grátis Mas Não é só chegar lá no No Dinossauro e pegar, você tem que achar ela no mapa E vou mostrar pra vocês Onde é que pega Vocês vão ter que vir, tá de noite aqui no jogo Mas é porque a noite aqui dura mais do que o dia Mas vocês vão ter que encontrar Essa montanha E perder essa aqui Vou mostrar a característica aqui pra vocês A montanha aqui Pé de um lago e tem uma caverna Mostro aqui pra vocês a caverna Peraí que deu uma travada Deu uma travada Deu uma travada, aí Eita Tá lagando, tá lagando, segura, tá lagando Eita Aqui ó É uma montanha e tem uma caverna nela Vocês vão ter que vir aqui, ó O seguinte Mostra aqui, ó Vou vir aqui nela Tá Vocês vem, vem, vem Não precisa estar com o Rex, tá Você pode estar com outro bicho Vai estar aqui, ó Tá vendo aqui, ó É bem aqui a skin Aí você encosta nela Tocando nela Eu acho que você tem que ser um pouco alto Pra Você tem que estar pelo menos na altura dela Pra você conseguir pegar Como eu já tenho, acho que não vai aparecendo nada Ah, não Eu não vou conseguir tocar Mas você vem aqui Com o bicho que já esteja um pouco alto Toca nela que você vai ganhar A skin automaticamente Já vai estar lá Então é A skin é daquele jeito ali A animação dela está muito top Ali, ó Mostra quando Quando ataca, ó É, quando o grita ele não abre a boca Ali, ó Aqui ele já abriu E vão ver Uma coisa Também abriu a boca Então Se você Joga aí o Vida de Dino Que é uma skin grátis aí do Rex Que ele é bem forte Então Vale a pena pegar essa skin dele E é top demais E ela fica fazendo essa Essa Pose aqui, ó Como se fosse do Daquele filme lá Do museu lá É, uma noite no museu Deixa eu atacar aqui de novo Pra fazer a skin, ó A pose, ó Muito top, galera Então essa aqui Essa é a skin que eu queria falar pra vocês Vou mostrar aqui, ó Ela é mais que Eu acho que limitada Então Corre lá, mano Se você gosta de Vida de Dino Aqui é uma skin aí Uma skin limitada, né? Que não dá pra comprar Essa é a hora, velho Aqui eu vou mostrar aqui pra vocês Eu não tinha Então Tá aqui, ó Fóssil tiranossauro Hacks Então É isso aí, galera Vou até comprar aqui, ó Já que eu tô com dinheiro Bastante E tem muita skin, galera Vou mostrar aqui pra vocês, ó Cadê? Cadê? Aqui Apatossauro Aqui, ó Apatossauro Plus Também tá aí, ó Dando pra comprar Tem bastante skin aí Que dá pra comprar Que antes não dava Outra rápida aqui, ó Carrega, 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 carrega É outra rápida do que aparecer Mas, ó Cat Cat Sal Ó Todas as skin dele Dá pra comprar Acaiju A Fantas Acaiju não dava Acaiju não dava Só dava Em um certo Tempo, né Que a gente tinha falado lá Até esse aqui, ó 4 mil, velho Nossa senhora Outra rápida O Ninja também não dava Como eu não tenho outra Não dá pra me comprar ele Mas eu posso tentar, né Já que tá aí Tem um DNA também, ó Esse aqui, ó Essa aqui eu acho que não dava Não sei se eles liberam no Dia de Ação de Graças Mas tá aí liberado Eu vou comprar aqui Mostra aqui pra vocês O Barossauro, velho Simplesmente o bicho mais forte do jogo Consegui finalmente comprar ele Agora eu vou juntar Mil de DNA Milzinho Mil é bem pouco, né Mil Pra comprar aqui A skin do Apatossauros Essa skin aqui é muito top E eu quero ela Então É isso aí, galera Eu vou Chama aí o pessoal do Discord Que queira jogar Pra gente Sobreviver aqui um pouco Falou E até o próximo Até o próximo vídeo Ah, deixa o like Se vocês gostaram E se inscreva no canal Se você for novo Até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau